Parabéns, parabéns, saúde, desde que tá aqui, Fez o folha de todo dia, fazem alegria na roda da cidade. E o patrão é que me conceda, em sua benevolência, Muitas remontas campeãs no poder do desejo. Parabéns, parabéns, saúde, desde que tá aqui, Fez o folha de todo dia, fazem alegria na roda da cidade. Fez o folha de todo dia, fazem alegria na roda da cidade. Fiz o folha de todo dia, fazem alegria na roda da cidade. Faz a alegria na roda da cidade. Vá a todo dia, fazem alegria na roda da cidade. Obrigado.